Rapaz, é brincadeira um negócio desse rapaz, a mulher liga aqui oferecendo um jantar para dia dos namorados Um jantar de 300 reais rapaz, quando ela falou o valor chega a minha carteira se contrair Você acha que eu vou esperar dia dos namorados para ir comer um jantar que eu vou gastar 300 reais rapaz Num jantar, pelo amor de Deus, falei para a minha senhora não vendo droga não, sou assalariado, eu trabalho minha senhora Deixa eu jantar para outra pessoa aí, ligue para outro número, pelo amor de Deus rapaz As pessoas vão esperar, você acha que eu vou me deixar levar pelo capitalismo que existe Aí dia dos namorados é capitalismo rapaz, é gastar dinheiro, é tomar um prejuízo estimável Principalmente quem está começando o namoro agora, que está empolgado A mulher não sabe que o cara tem chulé, porque quando vai para a casa dela ele lava o pé Ela não sabe que ela ronca, porque ainda não dormiu junto O namoro de antigamente já foi mais humilde rapaz As pessoas já foram mais simples Você chegava na revista Avon, você comprava um charisma, da rapa garota Você comprava um toque de amor, um topazio, um perfume Chegava a iris dos olhos da menina mudar de cor rapaz, de tanta alegria Você ia na revista Hermes, comprava um gargantilha, um micheline A menina ficava feliz da vida, não tinha esse problema de hoje Essas mulheres de hoje, dessas novelas aí que ficam vendo essas coisas e ficam querendo fazer igual Pelo amor de Deus rapaz, você levava a garota lá na praça, comia uma promoção de Egg Burger com suco de laranja de 400 A menina ficava feliz da vida, sorrindo com a boca todas as coisas de maionese Era uma alegria aqui só, uma felicidade Hoje, você pega a namorada, você quer o que meu amor? Ah, eu quero um celular, o carro é cheio aqui rapaz Nem bem começou a namorar, já vai dar um celular à mulher Ainda dividir de 10 vezes Você não é evidente pra ver o futuro Sabe nem se vai estar com a mulher daqui a 10 meses Um mês depois, encontra a mulher A mulher já está sob nova direção E você na fila do banco, todo mês pagando lá a parcela do celular Lembrando da mulher e chorando de amor Não tá vendo que isso não existe rapaz Outro quer, vai dar o que a sua mulher? Ah, eu vou dar uma corrente de ouro Qual é, mano, é corrente de ouro rapaz? Pega a corrente de ouro e bate metade da laje de dentro de casa rapaz Pelo amor de Deus, qual é corrente de ouro? E você, velho? Ah, eu vou levar a minha mulher pra comer A mulher já sabe rapaz Faz um jejum de manhã Vai aonde? Naquele lugar do shopping Que come com a bandeja A mulher já sabe disso Faz um jejum de manhã Quando chega num shopping rapaz Coloca um prato Com aquele de botar na bandeja a comida Que só falta pedir ajuda a uma pessoa Pra carregar a bandeja Pra poder ir até na mesa Que ela não aguenta carregar de tão cheio que tá Pelo amor de Deus rapaz O cara vai entrar pelo capitalismo Gastar dinheiro Dia do namorado é todo dia rapaz Você chega Ah, o senhor O senhor que mande flores Escoletrou rapaz Minha mulher não morreu ainda Eu tô antecipando a morte da minha mulher Minha mulher tá viva Pelo amor de Deus rapaz As pessoas têm que se tocar rapaz Dia do namorado é todo dia Vai entrar pra esse capitalismo aí Ficar gastando dinheiro Enrolando Rapaz Esse namoro de hoje Esse namoro de hoje O cara tem que ter o olho aberto rapaz O olho aberto E a carteira fechada Porque tá cheio de garotas aí Ex-combatente Entendeu Que só vem mesmo pra Pra poder atrapalhar mais ainda Porque isso não é amor Quer dizer Se o cara não gastar um salário mínimo com ela No dia do namorado O cara não Não é romantístico O cara não Não é um homem certo pra casar Ah, pelo amor de Deus rapaz Eu tô fora Você que namora rapaz Abra seu olho Pra mim já deu Dia do namorado É você Você sair Levar sua mulher Num lugar diferente Dar um passeio Uma volta Comer uma maçã Do amor Trocar umas palavras Um amor Uma coisa Vai ficar aí Nesse capitalismo Ah não Que eu tenho que comprar isso Tenho que comprar aquilo Pelo amor de Deus rapaz Eu tô fora Dia do namorado Pra mim é todo dia do namorado E pra mim já deu